Renascem todos os dias o amor e a alegria de servir a ti Renascem todos os dias a fé e a esperança que eu tenho em ti Santo Agostinho e um texto que traz o Vaticano II Dizia, tanto o sacramento do matrimônio como a graça do sacerdote Son graça de Cristo, graça de Deus Os chamados para um serviço determinado na Igreja Como casal cristal ou como o sacerdote Não pode ser desvincular da identidade da graça Da fonte da graça que é Cristo Jesus crucificado e ressuscitado Nem tampouco do contexto eclesial no qual tanto a vocação ao sacerdote Como ao matrimônio tem que realizar esse ser cristal Portanto, se deve pedir sim No caminho do colégio Santa Catarina, aqui Eu ficava maravilhado e comentei com um alerto A profundidade da vocação cristal dos pais Em concreto, da mãe Eu disse, com pouco mais, a sua mamãe poderia ser declarada santa Isso mesmo, porque é que está na mesma graça de Cristo Que tem duas expressões realizações na Igreja Uma é o sacramento do matrimônio Grande sacramento E outra é o sacramento do ministério sacerdotal Para as duas vocações Candidatos para as duas vocações Se deve insistir hoje Talvez ainda mais Talvez não saberia dizer Hoje para a vocação matrimonial Porque a situação socio-religiosa mudou Antigamente, no ambiente religioso e cristal Da nossa sociedade, sobretudo do interior Era que as famílias estaban bastante seguras Tinham consistência e identidade cristal O amor à capacidade de sacrificio das famílias Era evidente, com poucas excepções Porém, hoje, e é diferente Sociologicamente, as crises matrimoniais A perda da identidade cristã Da família De identidade cristã Urge A insistência Numa oração específica Pelas famílias cristãs Para os candidatos ao matrimônio cristão Por isso, as duas realidades São graças a Deus devem ser pedidas Hoje, em um mundo especial Creio Porque está mais apagado Para o Santo Matrimonio Eu penso que é hora de insistir com as famílias E eu faço Através dessa pergunta E O que digo agora Repito em vários ambientes Tantas vezes Qualquer criança ou adolescente Vai escutar alguém Fazer a seguinte pergunta O que você quer ser Quando crescer Mas eu queria plantar Nas famílias Uma outra pergunta O que Deus quer de você? Essa pergunta é formativa Se a gente quer educar na fé Esta questão tem que entrar Porque Deus quer algo de cada pessoa João Paulo II São João Paulo II Dizia aqui Vocação é um olhar pessoal de Deus Sobre cada homem e cada mulher Não existe cristão sem vocação Não existe cristão sem o chamado específico Então Aqui a família falha Quando não coloca essa pergunta O que Deus quer de você? Isso tem que entrar na catequese Tem que entrar nos grupos jovens Tem que entrar na formação De qualquer etapa De criança, adolescente e jovem Precisa entrar Então aí nós vamos Abrir as pessoas Para a diversidade das vocações